Música Bom dia galera, meu nome é Milena Taruel, estamos começando mais um Bom Dia Fábrica. Bom, segunda-feira é dia que a gente acorda um pouquinho mais com preguiça, então antes de eu começar a falar dessas programações, eu vou deixar então o Douglas cantar, beleza? Então solta a voz, Douglas. Essa é clássica, hein? Música Eu desço, desço, lindão, espalho coisas, sou chanjiz A menos devaniam os sonhos a me torturar Fotografias e cortais, em jornalismo, a mim o dia Eu vou te jogar no pano de guarda com fés Eu vou te jogar no pano de guarda com fés Dispara um bala de canhão É inútil, pois existe um travesse Quanto ao senhor de pras férias Se eu cumpri Quero usar que sabe Uma camisa de força Cor de Vênus Cor de Vênus Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Me vou lhe beijar, amor Que é só assim o meu batom Monta os panos e confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque Sexo é assunto popular Não mais Estou indo embora Baby, baby, não mais Estou indo embora Baby, baby, não mais Estou indo embora Baby, baby, não mais Estou indo embora Oh Amém. Agora sim, o Glitz cantou, a gente deu uma animadinha aí nessa manhã, então vamos lá. O primeiro programa do dia, né, é às 13 horas e é o nosso programa Dicas do Estúdio, tá? É um programa muito bacana, o Léo tá sempre trazendo um conteúdo muito legal, né, desse mundo aí da produção musical e tal. Então vale a pena tá assistindo, então às 13 horas, Dicas de Estúdio. Às 15 horas nós temos o amado programa, né, Fábrica em Cena, onde eu apresento ele com o Ed. A gente tá trazendo vários temas aí, né, do mundo das artes de palco e tá sendo uma delícia estar participando desse programa. Eu tenho certeza que o tema de hoje é muito interessante e vocês não vão se arrepender de assistir, tá bom? Então às 15 horas, Fábrica em Cena. Às 17 horas a gente tem então o nosso DJ Tessio Queiroz apresentando pra gente uma live, né, com um momento nostalgia, tá bom? Então ele também vem homenageando vários artistas aí e contando um pouquinho sobre a vida deles pra gente. Tá bem gostoso de assistir as lives dele também, tá? Então, não se esqueçam hoje, às 17 horas, momento nostalgia. Às 19 horas nosso DJ Tessio volta com a gente, só que agora tocando então funk, né, falando um pouquinho de funk pra gente. Tessio é muito experiente na área do funk. Então, a live é sempre muito legal de assistir também, muito gostosa, assim, enfim, muito legal. Então não percam às 19 horas, hora do funk. Às 20 horas eu e o Douglas volto com vocês apresentando então o nosso Boa Noite Fábricas, tá bom? Contando, né, dando várias dicas aí pra vocês, com muita música, tá? Comentar um pouquinho também sobre o que rolou nos programas, então tá bem bacana. Beleza? Bom, antes de eu falar então a hashtag do dia e também já falar logo as dicas culturais de amanhã, vou deixar o Douglas cantar mais um pouquinho pra vocês. Simbora. Sua timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um morro de saudade quando você sumir Dá uma vontade que faça o nome Faça uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer eu ser lugar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Ó Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Então o Glitz cantou e eu voltei Bom, hoje é dia da nossa hashtag Fábrica ZL indica Onde os nossos educadores separam sempre aí pra gente Um livro, um e-book Ou enfim, um filme, tá? Pra estar indicando pra gente estar curtindo a nossa quarentena, tá bom? Então fiquem ligadinhos que a qualquer momento Então vai ao ar, nossa Fábrica ZL indica Indo agora para o nosso momento dica da manhã E é isso, vamos que vai A primeira dica que eu tenho pra vocês É sobre o Moacir Luz e o Samba do Trabalhador Eles estão fazendo lives, tá? Todas as segundas-feiras, às 17h Lá no Instagram do Moacir, tá bom? Então entrem lá no Instagram deles, sigam o Dona Às 17h, pra estar curtindo Então a live deles Combinado? A segunda dica que eu tenho pra vocês É do Miss em Casa, né? Do projeto, que eu já havia falado aqui há um tempinho pra vocês Que é o projeto Coleção Memória de Cinema, né? Que eles vêm entrevistando várias Fazendo um bate-papo muito bacana Com várias pessoas importantes aí Do ramo cinematográfico brasileiro Então é sempre muito interessante, né? Os bate-papos, enfim Toda a história que a pessoa conta Da vida e de como funciona, né? O mundo cinematográfico brasileiro aí Tá? Então hoje tem mais um bate-papo Desse projeto deles Vai ao ar às 20h E quem vai estar participando lá hoje É o Antônio Polo Galante Tá? Então não percam hoje Às 20h Lá no site do Miss Esse bate-papo aí Beleza? A terceira dica, então, da manhã É da Tereza Cristina Eu falei dela na semana passada Ela tá fazendo lives Todos os dias E ela convida uma pessoa diferente Pra estar batendo um papo com ela, né? Lá no Instagram Tá bom? Então não percam Todas as... Todos os dias, na real É a live de Tereza Cristina Com um convidado Diferente A quarta dica da manhã, né? Quarta e última É a do Sepul Quarta Eu falei há muito tempo deles aqui Tá? Que é o pessoal do Sepultura Que eles estão realizando lives Todas as quartas-feiras, tá bom? Lá no site Sepul Quarta Beleza? Então, fiquem ligadinhos Não percam nenhuma dessas nossas dicas, tá bom? Comentem aqui pra gente Se você curtiu Ou não curtiu Ou o que você deseja Vem aqui da gente Beleza? Eu me despeço aqui pra vocês Não se esqueçam De se inscrever no nosso canal do YouTube TV Fábrica de Cultura ZL E também Seguem a gente no Instagram Arroba Fábrica de Cultura ZL Beleza? Beijo enorme pra vocês Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho